Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para transformar sua saúde e transformar-se em sua vida, viver mais, viver melhor, viver da melhor maneira possível. E num dos vídeos recentes, como vocês puderam ver, eu comentei um dos meus exames nutricionais, os nutrientes que eu fiz, não comentei sobre a vitamina D, sobre ferro, fetina, porque eu tinha feito em maio e eu estarei fazendo vídeos à parte sobre ele. Mas dando continuidade ao momento que eu citei lá naquele vídeo, que eu comentaria com mais detalhes sobre a minha B12, enfim, e eu gostaria de mostrar antes para vocês que é uma imagem que nem eu entendo toda ela e não precisa vocês se preocuparem em entender tudo. Mas como vocês podem ver, olha o quão importante é não só a B12, mas o complexo B de forma geral, especialmente a B3, a B2, a B6, a B9 e a B12 nesse ciclo, o ciclo da homocisteína, da metilação, do ciclo do folato e da metionina, e que elas fazem parte dessa cadeia, e claro, tem várias outras substâncias, mas para você ver que é importante realmente os nutrientes, voltando aqui para mim, é por isso que eu sempre digo, não basta você ter os exames normais, porque vamos supor que você tenha uma B12 de 800 e outra pessoa tem uma B12 de 300, ambas estão dentro dos valores normais e o médico falará que os exames delas estão normais, que está bem. Mas você há de convir comigo que você com uma B12 de 800 está com uma saúde muito melhor do que a pessoa com B12 de 300, no que tange as funções e responsabilidades da B12 no nosso organismo, digamos assim. Então suponhamos, você com uma B12 de 800 vai ter uma quantia específica que seu corpo vai direcionar para essa metilação aqui, do ciclo do folato e da metionina, e a pessoa com B12 de 300 vai ter uma quantia muito menor para cumprir essas funções. E só para isso ficar mais claro para você, mas isso vai acontecer com todas as reações fisiológicas do nosso organismo, que depende de cada nutriente. E por isso que eu sempre digo aqui sobre a importância de você buscar valores ideais, os valores otimizados, que são aqueles valores que foram encontrados nas populações com maior longevidade, e não só com maior expectativa de vida, mas com mais qualidade de vida, menor incidência de doenças crônicas, com menor sofrimento. Que é isso que de fato nós queremos, não só viver mais, mas viver melhor. Porque do que adianta você viver 20 anos a mais, só que nos últimos 20, 30 anos, você viver com Alzheimer, com sequela de AVC, de derrame, isso não compensa, ninguém quer viver assim. E se você perguntar para qualquer pessoa como gostaria de morrer, todo mundo vai responder que gostaria de morrer dormindo. Porque é o que de fato nós desejamos, morrer sem sofrimento. E aí com exceção de acidentes, de incêndios ou coisas muito específicas assim, A extrema maioria das mortes é por doenças crônicas e degenerativas, as doenças que vão minguando, vão minando, vão retirando a vida da pessoa e deixando ela em sofrimento cada vez maior. E esse é o meu papel aqui, mostrar o caminho para vocês, estimular vocês a desenvolverem saúde, transformar a saúde de vocês através dos conceitos que eu ensino, dos ensinamentos, das dicas práticas, e para você realmente transformar sua saúde e evitar ao máximo esses problemas de saúde, realmente sendo uma pessoa super saudável e vivendo a vida da melhor maneira possível. E aí indo para o meu exame, como vocês puderam ver, eu comentei que eu fiz aí o exame de B12 em maio e depois eu fiz agora nesse meu check-up, após um mês de suplementação, como vocês podem ver. E vocês viram que suplementando apenas um mês, o meu exame de B12 foi de 700 para 757, um aumento aí de mais de 55 pontos no meu exame. Os dois valores estão normais, só que mesmo nessa pouca diferença, né, eu já senti melhoras. Eu gostaria até de ter comentado sobre isso, né, antes no meu Instagram, porque alguma pessoa pode pensar que é efeito placebo, alguma coisa assim, só que não, de fato, eu melhorei a minha concentração, eu senti melhora no meu raciocínio lógico, no meu foco, na minha capacidade de concentração, porque antes eu ficava ali 30 minutos, uma hora, criando conteúdo, post para o Instagram, enfim, fazendo alguma coisa relacionada a isso que eu faço, como eu trabalho nas minhas redes sociais, e eu já ficava extremamente cansado, tinha que ficar ali pelo menos mais uns 30 minutos com vídeo de entretenimento, alguma coisa assim, agora não, agora eu consigo ficar focado, trabalhando direto duas horas, para nessas duas horas chegar num nível de canseira, de cansaço, de fadiga mental muito menor do que antigamente com 30 minutos, uma hora, então eu realmente percebi melhora na minha B12, e olha que subiu apenas 57 pontos, imagina quando ela estiver nos níveis ideais, que são acima de mil, né, entre mil e mil e duzentos, mais ou menos, o quanto eu não vou ter de performance mental, de desempenho mental, e aí você diz, no meio convencional, a medicina fala que nutriente é balela, que não melhora nada, que é efeito placebo, pancada de estudos mostrando benefícios, e claro, um dos principais fatores e benefícios que a B12 traz é a melhora das funções neurológicas, das funções emocionais, também sentir menos episódios internos de melancolia, sabe aquele dia que você está desanimado, que você começa a pensar nos problemas da sua vida, atuais ou passados, enfim, eu percebi menos isso também, uma pessoa mais controlada emocionalmente, e isso foi a única diferença que eu fiz, já que os outros suplementos eu já tomava um tempo, exercício, a minha rotina de exercício é a mesma coisa, minha rotina de alimentação saudável, e de exceção de refeição livre é a mesma coisa, aliás, até pior, por causa dessa experiência proposital, de já ficar o máximo possível, inflamando o meu corpo, e mesmo assim, eu consegui sentir esses resultados, esses benefícios no meu dia a dia, então isso realmente me surpreendeu, e mostrando aí que realmente você deve buscar os valores ideais, porque você pode viver sem uma doença grave, com um valor de 500, só que não é isso que os estudos mostram, pessoas com B12 abaixo de 500, tem mais de 3 vezes o risco de desenvolver alguns problemas graves, e as mães gestantes que tem abaixo desses níveis, mais de 3 vezes o risco do bebê nascer com defeitos no tubo neural, então você vê a importância, 500 é nível normal, só que não é o nível ideal, então você vê a importância não só para você, mas para a sua geração, para os seus descendentes, de você ter os níveis ideais antes da concepção, antes de pensar em conceber o filho, você já tem que estar realmente saudável no geral, e se vocês não sabem, a B12, como eu mostrei naquela primeira imagem, ela é fundamental junto com a B6 e a B9 para a metilação da homocisteína, que é uma toxina, que em excesso no nosso corpo fica tóxica realmente, acima de 10 já é considerada elevado, e acima de 14 a pessoa tem risco duplicado de Alzheimer, tem muito mais risco de desenvolver trombose, AVC, derrames e doenças cardíacas em geral, e isso acontece, um dos fatores é pela deficiência de B6, B9, B12, entre alguns outros nutrientes, mas esses três são os principais, e aí claro, se você tem uma B12 de 700 como eu estava, eu tenho uma capacidade específica de metilar de a homocisteína, se eu tenho uma B12 maior, eu vou ter uma capacidade ainda maior, e com essa metilação, a B12 previne mutações genéticas ao DNA, e de fato prevenindo cânceres e vários outros problemas graves de saúde, inclusive como essa imagem mostra, a genética é a arma que nós carregamos, o estilo de vida é o que puxa o gatilho, e voltando para mim é justamente isso, apenas 15, 20% das doenças são responsáveis absolutamente pela genética, ou seja, por mais que você faça, sempre vai ter algum risco de você desenvolver alguma doença, mas primeiro, se você tiver tudo o resto ideal, se você chegar a desenvolver, vai ser muito menos grave, e sem contar que também o risco é praticamente a zero, e aí isso realmente mostra, ou seja, só de eu adequar minha B12 de 700, por exemplo, para 1.200, 1.100, 1.200, que são os níveis ideais, eu já vou ter uma proteção muito maior ao meu DNA, evitando mutações genéticas e evitando, claro, o desenvolvimento de células cancerosas, e se eu estou falando de um nutriente, agora imagina você fazer isso com todos os demais nutrientes, agora imagina você praticar atividade física, agora imagina você ter uma alimentação saudável, agora imagina você associar com sono de qualidade, olha o quanto de coisas você vai fazendo que a cada passo, a cada degrau, no longo prazo, vai criando juros compostos sobre a sua saúde, e que realmente, se você desenvolver alguma doença grave, é porque você de fato tem uma genética muito fragilizada, mas enfim, aí sempre tem suportes e desfechos melhores do que aquelas pessoas que não fizeram esse trabalho antes. Beleza Wesley, mas então ao invés de suplementar, porque eu acredito que vai trazer riscos, eu vou comer mais. Você pode até fazer isso, mas olha o que essa imagem mostrou, esse estudo, na verdade, da instituição do Dr. Weston Price, o Charles Darwin da nutrição, comparando a dieta dos ancestrais e a dieta moderna, e ficou comprovado aí, nas evidências, que os alimentos continham aí 4 vezes mais minerais e vitaminas, os alimentos dos ancestrais, e 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis. Então, voltando aqui para mim, você pode até comer mais, só que primeiro, você não vai conseguir chegar perto do que os ancestrais conseguiam através da alimentação, então por isso hoje a suplementação é tão essencial quanto a alimentação. E aí nessa outra imagem, um estudo aí, demonstrou que a concentração dos nutrientes nos vegetais se encontra, de forma estatística, 50% menor do que há 30 anos, ou seja, hoje os alimentos têm metade dos nutrientes que tinham há 30 anos atrás. Então você entende por que seu avô, seu bisavô principalmente, ele era muito mais saudável, e quando ele desenvolveu uma doença com 60, 70 anos, hoje os filhos já estão desenvolvendo com 40, é justamente por isso, ele começou a se intoxicar com 40, 50 anos, já em toda a sua vida tendo dado alimentos saudáveis, se alimentavam de comida da horta, vegetais, carnes naturais, sem óleos vegetais industrializados, processados, e aí ele começou a se intoxicar já da metade em diante da sua vida, enquanto você que é filho ou você que é neto, já começou nasceu, se intoxicando com sorvete, bolachas, biscoito, pães no café da manhã e assim por diante. Então você vê a diferença das gerações, em uma ou duas gerações a total diferença, e aí claro, quanto mais antes da industrialização você volta, de 1800, 1700 para trás, mais rico ainda eram os alimentos. Então beleza, você pode até comer mais, mas você não vai conseguir chegar a metade do que você precisa na extrema maioria dos nutrientes, e sem contar também que você vai o quê? Comer o dobro, o triplo de calorias que você precisa, então além de não conseguir os nutrientes que você precisa, você vai engordar, piorando ainda mais a sua situação. Então você entende por que você tem que comer a quantidade que você precisa, de quantidade de gorduras boas, carboidratos e proteínas, e no restante suplementar aqueles nutrientes que você é deficiente, então hoje a suplementação é como se fizesse parte de um par de asas de um pássaro, não tem essa de asa esquerda ou asa direita é mais importante, as duas asas são importantes, e hoje nos tempos modernos a suplementação é tão essencial quanto a alimentação. Precisei acender a luz aqui porque eu estou com a janela aberta e já está anoitecendo, mas enfim, e aí nessa imagem agora você pode reparar a segurança de tomar suplementos nutricionais, claro que não é porque é um suplemento que você vai tomar 10 vezes a dose do que é necessário. E aí esse estudo mostrou essa segurança comparando suplementos com intoxicação alimentar, risco de hospitalização e drogas farmacêuticas. E você pode ler aí que quanto a intoxicação houve 900 vezes mais chance de morte comparado com suplementos, hospitalização 300 mil vezes mais chance de morte comparado com suplementos, e a drogas farmacêuticas 62 mil vezes mais chance de reações adversas comparado com suplementos. Então você vê, suplementos em geral não tem nenhuma contraindicação, mas eles tem indicação, lógico, você tem que tomar conforme a sua necessidade e a sua deficiência para ter os melhores benefícios e de forma mais acelerada possível. Mas existem 4 nutrientes básicos que você pode suplementar com total segurança, sem nenhum risco, por meses nas doses altas, dentro do que as diretrizes oficiais alegam. Mas enfim, com total segurança é a vitamina D, a vitamina C, o ômega 3 e o magnésio. Esses 4 você pode tomar aí por 3 meses, 6 meses, até 1 ano, nas doses altas. Às doses altas o que seria? A vitamina D, enquanto as diretrizes é 800, o I, essa é uma dose para bebê, pelo que os especialistas mostram. A dose alta seria 10 mil I. Você, em 20 minutos de banho de sol por dia, produz entre 10 mil e 20 mil. É claro que isso não é alto, isso é totalmente fisiológico. Mas acredito que vocês entenderam o que eu quis passar aqui nesse vídeo. A diferença que deu é eu suplementando apenas um mês de B12. Então imagina quando tiver meus níveis ideais, não só ela, mas como os meus outros nutrientes, como vocês puderam ver. Se você não viu aquele vídeo ainda, eu vou deixar no card aqui em cima. Vai lá ver, porque com certeza através daqueles conceitos passados e das dicas práticas, de qual suplemento você pode priorizar na sua suplementação, de forma segura e eficaz, para ter os maiores benefícios o mais rápido possível, com certeza fará a diferença no seu dia a dia. E se você gostou, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, comente o que você gostou, o que você não gostou, dê seu like, dê seu dislike, compartilha com seus amigos, seus familiares, especialmente quem já suplementa B12, ou quem ele não suplementa e sabe que está deficiente, ou que precisa aumentar mais. Ou enfim, compartilha para que essa informação realmente possa chegar às pessoas, para saber a diferença dos níveis normais para os níveis ideais, e a diferença que isso pode causar como prevenção no dia a dia, de doenças cardíacas, de cânceres e de tantos outros problemas, que todos nós, nenhum de nós queremos desenvolver na nossa vida, e que em 80%, mais ou menos, está sobre nosso controle com o nosso estilo de vida, ok? Mas é isso, transforme sua vida, transforme sua saúde, viva mais, viva melhor, e até o próximo vídeo. Falou, tamo junto e até mais! Falou, tamo junto e até mais! Falou, tamo junto e até mais!